Fala pessoal, aqui é a Lucas. E oi gente, aqui quem fala é a Dinha. E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas, galera. E hoje nós estamos num novo mapa de Find the Button. Mas esse aqui tem uma diferencinha, esse aqui tem uma coisa nova. E eu tô bem ansioso, eu estava bem ansioso pra que alguém fizesse um mapa desse aqui, galera. Porque é um Find the Button versus... Duelinho. Duelinho de Find the Button, exatamente. Aqui eu e a Dinha não vamos nos ajudar, mas sim, quem encontrar mais botão ganha. E a gente vai competir pra ver quem é o melhor achador de botão, então... Vamos ver pra quem vocês estão torcendo. Eu tenho o melhor retrospecto. Dinha, eu tenho o melhor retrospecto mesmo, vamos ver quem vai ganhar, galera. Então vamos começar o vídeo aqui. Espero que o mapa seja bem da hora, porque eu realmente estava bem ansioso por um mapa assim. E aí, Dinazinha? Oi. A senhora quer ver as regras primeiro ou quer escolher os times primeiro? Você que sabe. Vamos ver as regras primeiro. Então vamos ver aqui regras. Ah, você tem que escolher um time pra começar o jogo. Ah tá, ele já obrigou a gente a escolher o time. Tá bom, né? Quase que eu sei. Eu vou ser azulzinho. Não sei se é azulzinho, então eu vou ser o vermelho. Eu não consigo. Eu clico. Eu não sei. Ah tá, clica no botão. Tá, mas eu tô tentando clicar no botão, mas não clica. É aqui embaixo, filho. Vai pra baixo, vai pra baixo. Eu tô dando pra baixo. Agora foi. Tipo, tem um bloco invisível na frente. Tem bloco, bloco. Só o bloco dele que não tem. Rapaz, sacanagem. Só aí, rapaz. Já começou tudo errado. Já começou tudo errado. Já começou o extra. Já ganhei isso aqui. Vamos ver as regras. Vamos ver as regras. 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 Não cheat. Jogue no GameMod 2. Jogue com duas pessoas pelo menos. O sound ou a música off. Escolha um time. Dois players no mesmo time não são permitidos. E a versão 1.2.2. Então tudo bem. Vamos lá, GameMod 2. Não tenho certeza se eu estou no 2, mas agora eu tenho. É, por isso eu consegui ver o bagulho invisível. É, você tava no 1. Você tava no 0. Por isso que você viu. Ai. Toda xerozola, né? Eu tinha lido as regras ainda. Não tava valendo. Ai, por que você não encharca o bloco? Por que pipipi? Por que pô, pô, pô? A senhora vê, porque no GameMod 0 ele marca o bloco invisível, né? Espera aí que você já tá indo já desenhar. Espera aí. Vamos começar já? Claro que não. Espera aí que tem como jogar ainda, ó. Como jogar. É o hot play, tá? Nossa. É realmente muito fácil. Encontra o botão duelos. Funciona da mesma forma que todos os outros mapas de Find the Button. Mas agora vocês não são mais amigos. É ele ou ela será o seu oponente. E você... Não. And you have... Não. And you, your friend... Então, e você e seu amigo vão spawnar em salas diferentes. Mas vocês têm os mesmos níveis. A pessoa que encontrar mais botões vence o jogo. Diferente isso aí. E o mapa então aqui foi feito pelo... Pelo... Não dá pra falar dessa novela. Ah! Tá em cima. Esse aqui é o map tester. É o Blizz Wash Shadow. Blizz Wash Shadow. Foi feito pelo Zap. E foi testado aqui, né? Testado pela Poplian. Toma aí, legalzinha. É a pretinha da Poplian. Gostei. Tinhazinha, agora sim. Agora a senhora pode vir. Time azul, time vermelho. Está pronta? Estou. Então, por favor. Vamos lá. Preparada. Time vermelho está pronto. Time azul está pronto. Oi! Ah, ele já atualizou pra Game Mode Adventure. Ah, tá. E aí? E aí? Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Ao encontro, botão duelo. Obrigado. Vai quebrar aqui, quer ver? Quem vai levar melhor? Time azul, time vermelho. Vai ser eu, vai ser horrorosa. Dadinha. Olha que brilhante. Fique focado. Amor, rapaz. Vai só começar que eu já estou ansioso. Fique focado e encontre todos os botões. Eu sei, é o meu objetivo. Vamos começar o jogo, por favor. Sério mesmo? Cinco. Vai. Cinco. Quatro. Três. Isso daqui é só pra aumentar a tensão da pessoa. É pra aumentar a tensão pra ficar mais bom. Valendo! Ai, quanto botão. Eu posso pegar o osso aqui e funcione alguma coisa? Não, não serve. Está aqui. Você já achou? Não. Ah, bom. Isso aqui é o level 1. Dificuldade fácil. Difficult easy. Eu achei um ali, mas... Nossa, que lugar isso tem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eles são iguais, né? Devem de ser, né, Dianzinha? Não, eles são iguais os locais. Deve de ser, Dianzinha. Deve de ser. Nossa, a gente não está vendo nada. Peraí, 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 rapaz, rapaz, isso aqui não está funcionando. Aqui, aqui. Uai. Aqui. Ah, meu Deus, Lucas. Por que você tinha que ser tão péssimo de parkour, rapaz? Aqui. Meu Deus, por que eu tinha que ser péssimo de parkour? Você já achou, Dianzinha? Não. Não? Não. Eu também achei a merda. Que bom. O que foi isso? Achei o meu botão. Ah, o problema é seu. Eu também achei, eu só não consigo clicar. Você clicou? Cliquei. Mas como que você chegou aí? Por que? Ah, agora eu consegui. Agora eu consegui. Eu achei que tinha que ir por lá. Eu consegui. 1 a 0. Tudo bem, tudo bem. Tá, 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 1 a 1. Tá, 1. Fácil. Porque eu cheguei aqui, meu Deus. Fácil. Por que tem uma escada aqui? Ah. 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 Suspeito. Suspicha. Você também achou uma escada atrás dele? Achei. Suspeito isso aí, Dianzinha. Suspeito. Eu sou muito suspeito. Rapaz, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ah. Vamos adentrar aqui. Não tem nada. Você tá na casinha? Não sei. Talvez eu esteja, talvez eu não esteja. E aqui? Uai. Aqui? Uai, som. Aqui, tem alguma coisa aqui? Aqui, tem uma casa. Não parece ter nada ali. Tem aqui um quadro. Hum. Tem alguma coisa aqui. Ai, gente, aqui. Não, não dá pra abrir o baú, né? Não dá pra colocar o quadro também, porque agora depois que você tem, você não coloca mais. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada ali. Ué, rapaz. Esse aqui tá hardcore. Hardcore. Hardcoremente, total. Não, gente. Não faço ideia. Vocês tão vendo alguma coisa, gente? Eu não tô vendo nem nada. Se vocês estiverem vendo alguma coisa, vocês não podem fazer nada, porque, né? É um vídeo, infelizmente, não tem mais o que fazer. Meu Deus do céu. Ai. Não sei. Onde pode ter isso aí? Meu Deus do céu. Aquela escadinha lá de trás deve ser... Aquela escadinha lá de trás tá mega suspeita, mas... Não tem nada. Eu já subi lá uma 20 vezes. Não tem como subir nela. E aí, rapaz. Isso aqui é uma placa de pressão, mas eu não consigo apertar. Tem um vidro aqui, que eu não consigo pegar. Aliás, pego, mas não serve pra nada. Hum. Ah. Bem suspeito. Ah, esse aqui... Olha, a fase não tava fácil. A fase não tava fácil, mas essa aqui já tá impossível. Esse aqui é o capiroto. De forma de botão. E aqui? Por que que tem uma escada aqui? Sendo que... Você não leva pra lugar nenhum. Não leva pra lugar nenhum e eu não consigo... Não faz nada com nada. Não, não, não. Gente. Vamos, vamos. Meu Deus do céu. Ô, mas agora eu não entendi. Peraí, no nível 2 já a gente já foi derrotado, Dinhazinha? Flopou. Já fomos derrotados no nível 2 já? Não, peraí. Nossa, flopou, Raid. Sinto que estamos flopados. Você achou alguma coisa? Não. Ah, eu achei. Não, eu achei não, mentira. A tática mais velha de esconder botão. Genial, genial, genial esse nível. Genial esse nível, cara. Vamos lá. Fala pra mim. O que que é isso aqui, mano? Me deu uma speed bizarra. Onde que tá, Lucas? Não vou controlar. Não vou falar desse, Ré. Ah, Lucas, por favor. Isso tá muito fácil, só vou dizer isso. Não tem nada a ver com a escada, nem nada. Tá muito fácil. É dentro da casa ou fora da casa? Dentro da casa. É outra coisa que eu vou falar. Mas é porque tá muito fácil. Mano, esse aqui é... Beleza, acabou, acabou. Gente, o problema é que isso daqui são vários botões. Vocês viram a velocidade que isso aqui me deu? Era incontrolável. Peraí. Peraí. Mano, tem botão em tudo nisso daqui. Tá no primeiro andar ou no segundo andar? Não sei, Dinhazinha. Ah, Lucas, só é. Só de fazer aqui. Ah, mas ele portou lá pra trás. Velho, isso aqui é muito difícil. Só de quê? Só tem um jeito, Dinhazinha, eu já falei, tá dentro da casa. Você que se vira, tá em um lugar bem fácil dentro da casa. Isso vai embaixo. Isso aqui não foi? Isso aqui não foi? Isso vai embaixo. Isso aqui me deixou com lente de extremo. Eu vou ficar falando. Isso aí embaixo, isso aí embaixo. Isso aqui também não foi. Lá, 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 lá. Me deixou com speed e lente. Eu tô com speed e lente, então. Cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo. É... Embaixo. O que fez o quê? Me teleportou pra dentro da casa, rapaz. Meu Deus do céu, só que eu tô com lentidão. Meu Deus do céu, é muito difícil porque os botões são muito... Eu acho que não vai ser nenhum desses botões que estão à vista, gente. Seria muito fácil. Nossa, agora eu tô com aquela velocidade de trema passou. Seria muito fácil se fossem esses botões que estão à vista. Eu acho... Aí embaixo mesmo, você tá me dizendo. Tem um parkour aqui. Tem um parkour aqui. Por que tem um parkour aqui? Por que tem um parkour aqui? Rapaz... Aquilo era só um parkourzinho, era fácil. Dinhazinha, eu não vou falar. Você que procure. Eu tô fazendo... Isso, tô procurando. Meu Deus, peraí. Esse aqui não, deu lentidão. Prank. Esse aqui deu náusea. Esse aqui deu prank também. Meu Deus, galera. Eu odeio esse jogo. Tem um espaço ali em cima. Mas por que tem aquele espaço ali em cima, assim, não leva a nada? Eu achei, viu? Achou? Achei. Falei, tava jogando bem fácil, né? Joga, filha. Joga, filha. Falei. Eu demorei também, porque a gente já falei, cara... Gente, que absurdo. Vou olhar atrás das portas. Porque ele é atrás das portas, é um lugar da hora. Nossa, é verdade. Nossa, eu voltei lá pra trás com... É, cada um faz uma coisa mais bizona que a outra. Nossa, eu não consigo andar. Deixa eu ver. Esse aqui deu prank. Esse aqui deu night vision. E esse aqui deu... Esse aqui deu... Ai, me teleportou lá pra trás. Cara, só que o problema, galera, é que honestamente eu tô clicando em todos esses botões, mas eu acho que nenhum deles é o certo. Então... Eu acho que isso aqui é tudo trollagem. Trolloló, loló, loló, lolo, lolo... Gente, gente, shulker box. Que? Gente, shulker box. Shulker box. Shulker box. Onde tem uma shulker box aqui? Aquilo ali é uma shulker box? Não, aquilo ali tá com textura de lã. Aquilo ali não tá com textura de shulker box. Onde tem uma shulker box, tá? Tá louca aí. Onde tem shulker box isso aqui, rapaz? Não tem shulker box aqui, não. Dica shulker box. Essa aqui deu dica shulker box. Alguém tá vendo Alguém tá vendo uma shulker box aqui em algum lugar Eu Não Vem na parede e não tem shulker box Ah meu Deus Ah meu Deus Ah meu Deus Lá 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 Ficou pra trás Ah velho tem shulker box Mano que da hora Super difícil de ver Mas Lucas tá sensacional, Lucas tá impossível, Lucas tá fantástico Lucas tá incrível, beleza, vamos lá Agora nós temos um Dinhazinha ficou pra trás de novo Você que era a super achadora de botões Ah eu achei milhão de botões É desviar que era Que era tudo troll Peraí Gente, cadê a shulker box Peraí 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 que não, que tá errado isso aqui Não era pra cair Meu Deus do céu, mas como que eu vou fazer isso daqui O que foi, você passou? Consegui o Dinhazinha Achei, nossa, mas aqui ele muda a textura Não muda não Mudou, mudou, ela tá diferente Pode colocar o botão Leia no botão Ah tá Isso é bem óbvio Meu Deus Mas aqui eu não consigo passar Aqui eu não consigo passar Não consegue, é Então aqui Estou me aproximando, viu? Cara, isso vai ser bem difícil Isso vai ser bem difícil Mas eu acho que eu tenho a resposta já, galera Tem nada Eu acho que eu tenho a resposta já Só que é bem difícil Não tem não Por motivos de ser difícil Meu Deus Não sei se dá pra fazer aquele pulo ali Mas Talvez dê Talvez não dê Meu Deus Você tá onde já, Dinhazinha? Eu tô... Onde você tá aí, Fih? Se a pessoa quer ficar pra trás, não fiquei Meu Deus do céu, Dinhazinha tá se aproximando muito rápido Estou me aproximando Dinhazinha, só faltava você passar isso daqui antes do que eu Eu já achei a resposta Só que é difícil de passar Eita, como assim? Achei a resposta? Meu Deus, consegui Consegui Consegui, vou passar Mentira, conseguiu não É o parkour, né? Passei É um parkour Passei, passei, passei Passei, eu não sei passar Ai meu Deus, é um parkour que não pula É super difícil Você já achou o lugar também? Ah, acho que eu sei Você tá muito alívio e foi o final Agora é na balada Agora é na balada Ô DJ Ô DJ Vocês passam aqui embaixo, DJ Por que tem discos? Tem discos, mas por que tem discos? Pra que eu quero os discos? E aqui, tem alguma coisa? Não, discos Meu Deus, o que você tá fazendo? Coloquei um disco Por que você colocou um disco? Eu não sei Tava aqui pra colocar o disco, eu coloquei o disco Passou? Passei Mas como eu tô saindo daqui? Ah tá, ele me teleporta Ele te teleporta Ai meu Deus do céu O que é isso aqui? O que é isso aqui? A galera tá dançando aqui tudo O que é que a galera tá dançando aqui? Tá tendo festas Tá tendo festas? Eu não sei Eu tô tocando umas músicas aqui e ainda não aconteceu nada Parece que tem uma pessoa que tá dando um botão aqui Tem Você viu já também? Nossa, você tá muito alívio e farofino, Dinhazinha Mas como eu acesso o botão? Peguei o botão dela Como que você pegou? Como que você pegou? Porque eu tô clicando e ele não pega Não sei Eu tô clicando e ele não pega Diz aí que eu não sei se vai pegar Passei Não, eu pego a armadura dela Não, no pezinho dela No pezinho dela E esse bloco pode ser colocado na pedra Diz aí, Diz aí É muito bandosa, né? Diz aí Eu tinha achado Eu não ia conseguir nunca Porque eu já tinha achado o botão Eu só não sabia como pegava dele Porque eu sou meio atrapalhado Só ajudei porque você vai ajudar naquele outro lado Senão você vai atrapalhar É, mais ou menos isso Mas a Dinha se aproximou demais, galera A Dinha se aproximou demais Para com isso Manicarte Ai, gente Manicarte dá pra passar nisso daqui Sai Ah, não, Manicarte não vou Ah, tudo bem, ficou preso Aqui tem o chest que não tem nada Agora vai ficar tocando Essa bendita música do Minecraft no fim Você tirou a música? Você tirou a música lá? Não, eu esqueci Eu não quero a música nenhuma Eu vou ter que passar por aqui, né, gente? Não tem outra solução Alguma coisa ali, não Tem um baú ali Tem um baú aqui Que eu acho que ele tá embaixo de uma escadinha Que é aqueles que não abrem O que foi? Achei uma dica Uma dica? Uma dica Não vou falar onde é Ah, não O meu baú abriu aqui Mas não tem nada nele Fica na sua Que eu não vou botar mais dica pra você Ô, Dinhazinha, você tá muito achada a hora de botar, Dinhazinha Você tava ruim até agora De repente você começou a ficar boa, Dinhazinha Eu sei Você sai daqui que você é ruim Eu era Mas não tem dica O meu eu achei dica Não tem dica Tem dica Talvez tenha dica Talvez tenha dica, galera Talvez tenha dica Dica Lápis 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 Tem um lápis ali Tem um lápis ali, mas não tem nada perto do lápis Não tem nada perto do lápis Quer achar? Fala pro outro Eu não Não pode descer O que? Eu achei Você achou o botão? Eu achei Eu achei Eu tô tentando espiar pelo ladinho, mas não consigo Eu tô tentando espiar pelo ladinho, mas não consigo Eu achei Você venceu Level 7, amigo Só estou eu Tem esse barulho aqui com esse lápis aqui, mas Lu, é no lápis É no lápis Eu achei Droga Eu achei Ai, que droga Eu não acredito Eu achei Difícil demais Eu já tinha olhado aqui, só que eu não tinha visto aquela pontinha ali, ó Ai, eu vi a pontinha Olha, eu vi o farofilho Eu espero o seu mapinha, mas não consigo ver nada Olha, eu vi o farofilho É assim Professor Wong, vamos lá Agora estamos aqui na sala do Professor Wong Que faz poções É, poções Tá, Professor Wong faz poções Quem liga? Meu Deus do céu, isso aqui tá ficando difícil demais Aqui temos um baú que não abre Nós temos um negócio de poções Que não abre, mas nós podemos tentar fazer um negócio Gente, isso aqui tá complexo Porque não tem quase uma paixinha aqui Complexo Diferente Complexo Aqui temos lance, que é tipo um semáforo E aqui temos o Mr. Snibbles Que tem uma casa muito gigante Diga-se de passagem Cabe todo mundo ali Cabe a festa inteira Ai, meu Deus do céu, vou trazer todos meus amigos aí Porque eles cabem todos Porque eu não tenho nenhum Nossa, diazinha Ai, meu Deus do céu Essa é a minha vida Será que Esses baús aqui, né Achei O quê? Achei Achei, não Achei Não achou, Lucas Achei Não, não Não achou, não Fala que você não achou Você acelou, achei Não, tu achou Rapaz, ah, não sei Lucas, eu ajudei Rapaz, não sei É, não tem nada a ver com nada dessas coisas do mapa Só procura e ache Petra casa dos senhores Snibbles É tudo que eu vou falar É tudo que você vai me obrigar a falar Eu não vou falar mais nada Mano, por que sim Ah, velho Pronto, ele me teleportou lá Meu Deus do céu Não, vai de novo Esses mapas cheios de botão no chão Pra você clicar 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 Eu passei aqui Eu passei Que estranho, galera Por que eu cliquei num que aparentemente era errado E eu fui Bom Vamos aqui então, né Ah, peraí Se você foi no errado e tá certo Como assim? Step 1 Find some grass and break it Nossa, eu voltei lá no início, velho Qual que é o botão certo, Lucas? Eu não quero Passo 2 Tudo bem Pode ter o botão, Lu Mas eu não ligo pra como plantar Porque eu realmente já sei O que que você quer? Qual que é o botão? Não sei Eu só cliquei no botão ali e deu Eu cliquei num errado e foi Mas como você clicar no errado e foi? Não sei Não pergunte pra mim Por favor, não toque nos quadros Eles são preciosos Peraí, peraí, peraí Não fez nada Mas tudo bem Era um museu Tá Então vamos lá Estou aqui em cima Eu acho que eu já cliquei no botão certo Eu acho que você já clicou, Dias Você consegue passar É, é verdade Isso aqui não vai fazer nada, né, galera Com certeza não são esses os botões corretos Rapaz, bem difícil esses level aqui Ah, ele tá perto já O meu aqui, tô louca Oi, cheguei Oi, Dias Tudo bom? Mas eu não consigo pegar Eu não consigo pegar as roupas Eu não consigo pegar as roupas Pinturas, são preciosas É, são preciosas Mais ou menos Isso aí Mano, mas tá difícil demais esse nível aqui Como assim? Esse aqui tá mais complicado ainda Esse aqui tem que fazer uma boa Como assim? Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Não tem nada aí também Aqui não tem nada também Rapaz do céu Mas tá ficando bizarrão E aqui Vai dizer que você já achou? Não Achou bom Aqui Ou pode ser que já Como assim, Dias Mano, mas não tem nada aqui Nossa, essa foi muito fácil Ah, achei Achei, tá fácil mesmo Ah, velho Acho que eu dou confiança pra você Achei Ah, descartável Achei aqui Droga Peraí, não tô conseguindo clicar Agora eu cliquei Tá, passei Mano, você vai lá em cima Faz todo um monte de coisa Não tem nada a ver com nada, velho Eu nem subi Eu só olhei ali pro canteio Nossa, essa eu demorei demais Essa eu buguei demais, mano Vamos lá, vamos lá De novo passou na minha frente Passar Meu Deus do céu, Dinhazinha Tem um buraco ali Não, aqui, ó Aqui não tem nada Não tem nada Aqui não tem nada Tem um buraco aqui Que não tem nada Fazia bonitinha essa aqui E aqui? Tem um buraco aqui Uma salinha É bem embaixo da planta, né? É, tem um embaixo da planta Tem um outro lugar ali Cheio de buraco isso aqui É, que tá fechado Complexo Complexo Mas tem um parkourzinho aqui É, mais ou menos um parkourzinho aqui Onde tem parkour? Não, não, não rolou Não rolou, não rolou Não rolou, não rolou Não rolou, não rolou Tem parkour em tudo O mundo é parkour Rá Mentira Nope, sorry Como assim? Nope, sorry? Eu achei Você achou um botão? Achei Ah, não era o botão? Não era o botão, cara Ah, não Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem Que você acha o botão É o botão Ué E você vai que aperta Ué Peraí Gente do céu E agora? Nope, sorry Gente, mas Mas como? Como? Vocês viram ali o que eu vi? Não viram? O que você viu? O que você viu? Acessário não tá dando nada aqui O que você tá vendo aí? Ah, um ex-cook Oana Rapaz, eu vi um negócio Que me deixou meio encabreirado Vocês viram aquele botão que eu vi ali? Não viram, galera? Vocês viram aquele botão que eu vi ali, né? Ó Mas não dá pra clicar nele Que botão? Não sei dizer Gente, não tem botão nenhum, não Não sei Não sei o que você tá falando Meu Deus, cara Mas como que eu faço? Gente de Deus Eu acho que isso aqui Falhou Não, essa aqui tá difícil Porque Porque eu não sei Será que tinha que voltar na fase anterior E fazer alguma coisa? Acho que não, né? Ah, não sei Como que eu posso te ver? Não pode Pode aqui Não tem nada a ver com nada, cara Como que eu faço isso? Funcionar? Ah, isso aqui não é um buraco? Isso aqui É o quê? É um concreto preto E parece um buraco Que coisa horrível Ah, então tá Nossa, super parece, cara Parece muito buraco Que mancado isso daí Enfim Mas como que você Você viu o botão naquele lugar Que é uma plástico preto de ferro, né? É, é Agora você viu também, né? Eu vi Mas como que eu faço? Se é que eu faço E eu acho que eu não faço O quê? O quê? O quê, dinhazinha? Ah, droga Você achou o botão em cima da prateleira? Achei É, ele que era o nof, sorry Nof, sorry Que a alegrona aí não conseguiu Fiquei triste agora Rapaz, e agora aqui? E o pior que eu tentei tirar todas as coisas do... Eu tirei tudo também Eu tirei todas as coisas Tirei as plantinhas Não faltam essas duas aqui, mas... Às vezes pode ser uma lá E você pode quebrar É, às vezes Dandalion, alien, não sei o que lá Azul e blue, blá, 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 blá Mas não, né? Mas não rolou Peraí O quê? É que eu acho que eu vou vencer Ah, não vai vencer, não Peraí, como assim? Você descobriu como? Ah! Vitória do Lucas Glorioso Glorioso Não, pera, Lucas O que você fez? Glorioso O que eu fiz? Eu descobri o segredo Ah, vai fazer o segredo Só pra mim Não vou dormir a noite se não souber Dinhazinha, eu não posso falar pra você Mas então eu já venci A gente não vai continuar Tem mais algumas fases aqui, galera Mas o mapa já tá gigantesco Então eu vou falar pra Dinhazinha Tá E a Dinhazinha vai aceitar Fala Lu Lu Eu aceito Eu não aceito Não aceito a derrota Para você Não aceito a derrota Pois é Menos pra mim Eu tô passada Sensacional Será que o fim é o fim mesmo? Não, como assim? Ah não, tem mais uma depois Tem mais uma depois Aqui eu não consigo quebrar nada Aqui eu não consigo quebrar nada Aqui nada sai Eu tava indo tão bem Várias fases Você tava indo tão bem Mas o mundo Nem velho Eu te ajudei em vários O mundo não é esta sua batata doce Não é mesmo Mas é isso, galera Aquilo que eu falei A gente vai ficando por aqui Nesse vídeo de hoje Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele super like de vocês aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Find the button Do mais fino do Liz Esse aqui Lano, esse aqui Eu acho que foi um dos melhores Loco demais, cara Dificílimo Muito bom Mas não, muito bem pensado Muito bom Mas é isso aí, galera Um grande abraço Falou E fui, meus queridos Um grande beijo A gente se vê na próxima É isso aí Fui Tchau, gente